Próxima terça, sete e meia da noite. Vai deixar o Luca sozinho lá? Jamal! Luca, para! Desculpa, eu lembrei que prometi ajudar uma amiga. Eu te ligo mais tarde. Eu queria dedicar essa música pra Marinette. Uma garota que não tá aqui como sempre. Tem traição maior que as mentiras de quem amamos? Pra onde você vai quando desaparece? A verdade, Luca, é a única coisa que eu não posso contar. Verdade, eu sou Shadow Maw. Você será ajudado pelo popular. Agora, você tem que contar a verdade pra qualquer um que faça uma pergunta. Eu sou... Eu finalmente vou descobrir a identidade da Ladybug. Assista a este episódio duas vezes seguidas.